Bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida do Premium, repescagem. De um lado temos o Walrocks jogando de Striker e do outro lado o Hashiro jogando de Feiticeira. Vamos aí, começando o primeiro round. Hashiro vai chegando ali rápido no centro, jogou ali um stun de leve, batendo a super armadura. Olha esse Hazen Shuriken, conectou ali um empurrão em cima do Striker antes dele subir no Shoryuken. O Hashiro infelizmente não consegue prolongar o combo, o Striker consegue se livrar dessa, mas o empurrão do Hazen Shuriken, a erupção não joga o knockdown e a resistência do Premium está fazendo valer demais. O Walrocks salvo duas vezes pela resistência, mais um knockdown agora, o Walrocks vai passando mal na mão do Hashiro. Chegou ali a menos de 50%, o HP quase foi explodido por completo. O Walrocks por enquanto vai sofrendo bastante, tentou o stun, não conectou. Lá veio o Dream of Doom. Hashiro tenta ir para cima ali e dar um follow-up, sem sucesso. E toma o stun, agora é a vez do Striker. Tentou agora o grab, também foi salvo pelo RNG. O Hashiro, o grab do Striker não entra. Está um show de resistência essa partida. Mais um knockdown agora em cima do Walrocks. Vamos ver ali, o combo não é prolongado. Nenhuma vez esse combo é prolongado. Temos uma explosão de fragmentos em cima do Striker, que também sobrevive de novo. Meu amigo. O Hashiro soltou tudo que podia, deu erupção, deu violação em cima, deu chute. Nada prolongou o combo, a resistência está um absurdo. O Hashiro vai nas costas, tentou ali um agulhão. O Striker tenta revidar ali com a tentativa de stun, sem sucesso também. Chegamos a 15 segundos já, o HP dos dois está muito parecido. O Striker vai para cima, vai tentar o stun. O Hashiro tenta pegar pelas costas ali, sem sucesso. Os dois se atacando agora, parece que teremos um empate. Lá vai o Dream of Doom. Temos ali o Hashiro, chega junto, mas não consegue conectar nenhum dano. Temos um empate. E dessa forma, cada um ganha um ponto. Temos aí um a um, por enquanto então. Começando o segundo round. O Striker vai para cima ali, consegue conectar alguns hits. Dá um Shift aqui, ele continua fazendo a rotação dele de super armaduras. A Feiticeira, por enquanto, está só esperando o melhor momento. O Hashiro tenta rasar em churiquinha ali, mas novamente dá de cara com a super armadura do Striker. De pouquinho em pouquinho ali o Hashiro está conseguindo conectar alguns hits, mas o HP que ele está tirando não é nada demais. Temos ali o primeiro knockdown agora, um dano absurdo em cima da Feiticeira. Vai explodir, não vai conseguir puxar o escape. O Alrox explode ali a Feiticeira, conseguindo aí um round e levando a partida para 2x1. O Striker deu, aparentemente foi um Shift F do Striker, ele pulou nas costas direto, depois já deu aquele Cycle Crusher. Jogou ali no chão, a Feiticeira não conseguiu se levantar, foi explodida. Temos aí o cenário de 2x1 para o Striker. Mais um round e ele sai como vitorioso. O Hashiro foi grebado, mas está bugado, não vai conseguir prolongar esse combo de jeito nenhum. O Striker consegue puxar aquele grab maroto no meio do iframe, já conhecido. Mais uma vez ali o Striker tentou o grab de novo. Errou ali um grab atrás do outro, ou bateu na resistência, não sei dizer. Tentou o stun, tomou um knockdown, agora é a chance do Hashiro. Ele não prolongou, prolongou o combo com a rigidez, o Hashiro ficou ali meio receoso. Não sabia se ia, se ficava, ficou um tempo esperando, acabou não conseguindo, perdendo o tempo de combo que ele tinha. Puxou ali um Grim Reaper, ficou vulnerável, deu a chance que o All Rocks precisava. Tomou o grab, já temos um V puxado, o All Rocks cada vez mais perto aí da vitória. O All Rocks vai fazendo uma boa rotação ainda, continua com a super armadura direitinho. O Hashiro vai tendo dificuldade ali para conseguir entrar na defesa do Striker. Mais uma vez nas costas, o Hashiro tenta o agulhão, Dream of Dooms, nada, consegue passar pela defesa. Temos ali um bom dano vindo das duas partes, os dois tomam ali um dano interessante, mas o Hashiro por enquanto está no prejuízo. Até o Hadouk ali o menino está soltando. Hashiro tenta o stun, não conecta. A diferença do HP dos dois favorece totalmente ao Striker, se der empate o Striker ganha. Hashiro não pode deixar esse empate de jeito nenhum, o All Rocks está ciente disso, vai ali, mantendo a distância, vai segurando e leva o empate, com isso temos a vitória então do All Rocks, que segurou até o final, segurou até o final aí, levou a diferença de empates e com isso temos aí a vitória do senhor All Rocks, que segue adiante na tabela de repescagem e elimina o Hashiro. O que está acontecendo? As feiticeiras estão sendo todas eliminadas, aí estão eliminando todas as feiticeiras, o que é isso? O que está acontecendo? Bem, de qualquer forma, para quem apostou no All Rocks, receba seus pontos e vamos nessa. Obrigado.